Você vai ver que Zezé de Camargo e a esposa Graciele surpreenderam os fãs com o anúncio de que vão ser pais. Você acompanhou aqui na Record. O cantor, de 61 anos, está com a agenda lotada entre shows da dupla com o Luciano, carreira solo e até apresentações no Cruzeiro. Uma equipe da Record conversou com o artista e falou sobre a nova fase e a expectativa para a chegada de mais um filho. Olha aí. Não vou negar que sou louco. Zezé de Camargo está a mil por hora. No palco, com o irmão Luciano, encanta os fãs da dupla. Mas nem pensa em descansar. Também está em turnê sozinho. Essa vida nossa é cíclica, né? A gente acaba mudando, os tempos vão mudando a gente. Por falar em mudanças, Zezé tem novidades para contar. Vai ser papai de novo. Zezé, 33 anos de carreira, começou com 7 anos. Agora tem turnê solo, turnê com o Luciano, clipe. Você não para, não? Eu nasci movido à música, né? Eu falo que o meu combustível sempre foi à música. Eu não canso, não. Eu acho que eu só vou parar no dia que Deus resolver parar comigo. Eu não vou parar. Vamos parar comigo. E ninguém vai te pedir para parar. Continue, continue. Aos 61 anos, Zezé de Camargo está mais antenado do que nunca. Tem um projeto saindo do forno para agora, dia 16. São clipes, mas são clipes que a gente vai apresentar como episódios. É como se fosse uma minissérie contando, cada música contando um pedaço da história. Bom, se é para cantar, o Zezé canta até em alto mar. Tem programado um cruzeiro para novembro. Finalmente chegou o momento certo para uma nova vida. E tem bebê à vista. Depois de Vanessa, Camila e Igor, vem aí mais um filho de Zezé. Dessa vez com a esposa Graciele Lacerda. Você está numa fase também muito especial, né? E por isso, o Domingo Espetacular queria te dar um presente. Ah. Para celebrar essa sua nova fase. Vamos ver se você gosta. Coisa boa. Presente é sempre bom ganhar, né? Escolhi um branco que serve para os dois sexos, né? Falou para a gente parando por aqui, porque se ele tiver que revelar, a gente já compinou que ele vai revelar no Domingo Record. O que mais que você vai tentar descobrir aqui? Gente, eu vou retirar tudo que puder dele. Sério? Essa conversa boa, vocês vão acompanhar no Domingo Record, tem muito mais também, né? Tem muito mais, além de Zezé de Camargo, que nos deu esse presente de estar com a gente na nossa estreia Domingo Record. A gente vai ter quadros, vai ter a estreia de um quadro com o Gotino. É um quadro sobre como perder peso. A gente vai continuar um reality show dentro do programa com o Gotino. E a gente vai acompanhar o dia a dia dele na dieta, com a meta de perder ali 20 quilos. E a gente vai mostrar outras surpresas que eu deixo para o telespectador conferir no dia 18, domingo, a partir do meio dia e meia, no Domingo Record. E o Super Domingo da Record tem mais novidades. É a estreia do Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante. E quem conta pra gente tudo sobre este programa de Buenos Aires é a repórter Cleisla Garcia.